Bom dia a todos. Ainda inicia a nossa 19ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de quatro diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos a ata da 18ª reunião pública ordinária da diretoria para aprovar. Ainda há alguma consideração? Não tendo. Considero aprovada a ata da 18ª reunião. Solicito ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Apenas informando que os itens 10, 20 e 33 foram retirados de pauta. Informando a nova ordem que foi aprovada pelo diretor-geral dos itens 1 e na sequência 22, 23 e 25. De forma que passa a chamar o item 1, processo 48.500, 10, 62, 2014 e 38. Revisão tarifária extraordinária da cooperativa de distribuição de energia elétrica de Arapoti. Diretor relator, doutor José de Rosa. Nos termos das resoluções homologatórias 1.543 e 1.567, ambos de 2013, foram apresentados os resultados do processamento da revisão tarifária e do reajuste tarifário anual de 2013, da CERAL. Por meio da carta número 1, a CERAL solicitou a revisão tarifária extraordinária sobre a legação de que a cooperativa encontre em dedos e equilíbrio econômico financeiro. Em 5 de março, o processo foi amedistribuído. Mediando nota técnica 1, 2, 1 de abril de 2014, a SRA analisou cada ponto abordado pela requerente e recomendou em deferimento do pleito da revisão tarifária extraordinária. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de revisão tarifária extraordinária, formulado pela cooperativa CERAL Distribuição. Os fundamentos para uma revisão tarifária extraordinária, na forma como colocado no contrato de concessão e na doutrina do direito administrativo, é que precisa ser um evento externo para o qual o agente não contribuiu, que seja imprevisível, de consequências imprevisíveis, e que extrapole a área ordinária de risco do negócio. Pela instrução aqui da SRE, a superintendência não identificou nos pontos colocados de reequilíbrio pela empresa, esses elementos que se caracterizassem como desequilíbrio econômico financeiro, razão pela qual opina aqui pelo indeferimento do pedido com o que a Procuradoria concorda. Ao longo de 2013, as tarifas da CERAL foram objeto de revisão e reajuste. Contra o resultado desse processo tarifário, a empresa ingressou com o pedido de reconsideração, sendo que a sua análise ainda não foi concluída pela NEL. Em que, pés não existir ainda decisão contra esses recursos apresentados, importa destacar que a solicitação de revisão tarifária extraordinária configura-se um pedido autônomo, com previsão normativa, razão pela qual pode ser apreciado de modo independente. Nesse pedido de revisão tarifária, a extraordinária permissionária solicitou 1ª realização de estudo específico relativo a custos operacionais para a empresa, entre aspas, cumprir o que determina a legislação trabalhista e do setor elétrico prestar o serviço adequado. O reconhecimento do valor de pouco mais de R$ 2 milhões de custo operacional total anual, bem como definir o valor anual de pouco mais de R$ 445 mil para o custo anual das instalações móveis e imóveis. Consideração dos limites regulatórios e ativos apenas como uma ferramenta de suporte à realização da fiscalização, a publicação de tarifas de referência para o suprimento na tarifa da modalidade A3A, a correção do erro material no arquivo do SISBASE-P, no que tange a atualização monetária de valores medidores e, por fim, o ajuste da cotação do dólar para definição da receita requerida da empresa. De acordo com a manifestação da SRE, a definição de cada componente da parcela B está apresentada no submódulo 8.1 do procedimento da regulação tarifária do PRORET, aprovado por meio da resolução 537-2013. Assim, quando a CERAL, no seu pedido de revisão tarifária extraordinária, discute os valores relativos a custos operacionais e custos das instalações móveis e imóveis, tem-se que a empresa se insurge contra a metodologia aprovada pela NEO e que é aplicada no processamento da revisão tarifária. Conforme essa metodologia, as permissionárias são agregadas em clusters, segundo parâmetros, como números de unidades consumidoras e extensão de rede. Assim, a partir da similaridade do mercado das cooperativas envolvidas na análise comparativa, são obtidos valores regulatórios para diversos componentes da parcela B, entre as quais aquelas questionadas pela CERAL disso. Para verificar a consistência da metodologia empregada, a área até confrontou os dados de mercado da requerente com outras cinco permissionárias e concluiu que a diferença entre os custos estimados e os realizados não se encontra na metodologia adotada, mas sim nos custos praticados pela empresa. Ademais, a SRE salentou que a CERAL não trouxe evidência suficiente para comprovar que os custos eficientes estimados pelas regras estão equivocados. Em relação à inconsistência dos arquivos da CISBASE, a SRE declarou que, por ser a primeira permissionária a passar pelo processo de revisão tarifária, a planilha de cálculo utilizado continha alguns erros. Entretanto, considerando os valores corretos, que não se impõem limites de ativos e a versão atualizada da planilha de cálculo, o reposicionamento da parcela B ainda superaria o limite inferior de menos 30, de modo que não haveria alterações tarifárias, ou seja, permaneceria o valor definido no processo original. No que tange à ausência de tarifas de referência para o suprimento da subclasse A3A, cabe registrar que as bases do suprimento em A3A são as mesmas daquela praticada no segmento A4, motivo pelo qual não existe prejuízo em termos de faturamento. Quanto à definição de custos que possuem referência de preço em dólar, a SRE pondera que esse tema já foi objeto da segunda fase da AP-19-2011, sendo consagrado entendimento que a atualização desses custos não consideraria flutuações cambiais. Além disso, lembra a área técnica que não houve, à época, questionamento quanto aos índices de atualização de preços propostos. Portanto, dos elementos de análise aqui apresentado e da manifestação da SRE, mostra-se devido definir o pedido de revisão tarifária extraordinária formulado pela Seral, diz, como observar, contudo, que esse indiferimento não tem o alcance de afastar a necessidade de apreciação dos recursos de promissionária, contra o resultado da sua revisão tarifária e do reajuste de 2013. Diante do exposto e do que conta o processo, voto por indiferir o pleito de revisão tarifária extraordinária apresentado pela Cooperativa de Distribuição de Energia Lede Araputi, Seral, diz. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Eu também voto com o relator. Proclamo que a doutora decidiu, por indeferir o pedido de revisão tarifária extraordinária apresentado pela Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Iraputi, Seral Distribuição. Próximo item.